Sim, eu sei onde Paulette está e eu só vou dizer para eles se eles me ajudarem legalmente, para que eu não tenha nenhum problema com a justiça. Eu tenho medo de ir para a cadeia e estou desesperado. Essa frase foi dita por Maurício, o pai de Paulette, enquanto ela ainda estava desaparecida. Vem comigo conhecer o caso de Paulette Guevara Farah. Eu peço para você ficar até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal e, se possível, deixa um joinha aí para mim no vídeo. Paulette nasceu dia 20 de setembro de 2005, no México. A Paulette nasceu de 25 semanas, portanto, prematura. Ela apresentava uma deficiência física e distúrbio de linguagem. Seus pais se chamavam Lisete Farah e Maurício Guevara. Paulette também tinha uma irmã mais velha que se chamava Lisete, o mesmo nome de sua mãe. Desde que nasceu, ela se mostrou uma vencedora, pois ela acabou quebrando várias barreiras. Os médicos diziam que Paulette não conseguiria viver muito bem, mas mesmo com seus problemas, ela conseguia sim. Paulette tinha o distúrbio de linguagem, portanto, não conseguia pronunciar muitas palavras, mas ela conseguia facilmente se comunicar com sua mãe e seu pai. Ela era uma criança que precisava de muita atenção por causa de suas dificuldades. Maurício e suas filhas acabaram fazendo uma viagem juntos. Eles foram para a Vale do Bravo, que é uma cidade que fica aproximadamente 115 quilômetros de onde eles moravam. No dia 21 de 3 de 2010, ele então retornou para casa com suas filhas. Nessa mesma noite, sua esposa Lisete teria retornado também de uma viagem, que havia feito com uma suposta amiga. Porém, depois, confirmaram-se que essa viagem de Lisete foi feita com um amante. Eles fizeram essa viagem para a cidade de Los Cabos. Durante a parte da noite, após todos eles retornarem da viagem, Lisete colocou as meninas para dormir como ela sempre fazia, todos os dias por volta das 8 horas da noite. Na manhã seguinte do dia 22, Érica e Marta Casimiro chegaram para o trabalho. Elas eram babás das meninas desde quando a Lisete nasceu. Como também de costume, Érica e Marta prepararam Lisete, a filha mais velha, para ir para a escola. O horário de aula de Lisete e Paulete não batiam. Então, assim que prepararam a menina, as duas foram juntas levar ela ao ponto de ônibus. Assim que retornaram do ponto, Érica foi até o quarto então de Paulete para acordar a garotinha e arrumar ela para a escola. Porém, Paulete não estava em seu quarto. Érica logo avisou Marta que era sua irmã e elas começaram a procurar pelo apartamento pela garota. O apartamento que a família morava era bem grande e eles não encontraram Paulete em nenhum lugar. Então, por último, foram procurar a menina no quarto dos pais, pois Paulete, por algumas vezes, passava mal durante a noite. E ela mesmo, com dificuldade de locomoção, conseguia ir até o quarto. E lá ela acabava avisando o pai e a mãe que não estava bem. Algumas vezes, Maurício, o pai, até levava a garota para o hospital durante a noite mesmo. E isso foi o que as babás pensaram ter acontecido também naquela manhã. Porém, depois de entrar em contato com Lisete pelo telefone, elas descobriram que a garota não havia passado mal e que Maurício não estava com Paulete. Lisete e Maurício retornaram para casa e todos eles começaram a procurar por Paulete. As babás começaram a procurar pela vizinhança. Enquanto Maurício dava novamente uma olhada pela casa, a atitude de Lisete nesse momento acabou chamando um pouco a atenção, pois ela fumava tranquilamente na sua varanda. O apartamento não havia sinais de arrombamento e como Paulete tinha dificuldade de se locomover, ninguém acreditava que ela havia saído sozinha. Uma coisa que prejudicou muito é que as câmeras do prédio em que eles moravam estavam todas desativadas naquela manhã. Margarete Guevara, irmã de Maurício, pai de Paulete, foi quem chamou a emergência e a polícia após saber do desaparecimento de sua sobrinha. No mesmo dia, 22, começaram então as investigações sobre o desaparecimento de Paulete. Fizeram buscas no quarto da menina com o suporte de cães farejadores, porém nada foi encontrado, nenhuma pista que levasse ao paradeiro da garota. A polícia estava fazendo o seu melhor e no dia 25, eles começaram a divulgar fotos com a imagem da garota, pedindo ajuda, que se a população visse, para entrar em contato. Esses pôsters com a foto de Paulete tinham suas características físicas e algumas mensagens que a garota usava muitos medicamentos, então se alguém soubesse do seu paradeiro, para avisar, pois cada dia que ela passava sem seus remédios era pior para ela. O pai de Paulete, Maurício, era do ramo imobiliário e a mãe dela era uma advogada. Eles tinham bons relacionamentos com pessoas influentes. Logo então, eles começaram a se movimentar para que a mídia divulgasse o caso. Eles também criaram páginas no Facebook, Twitter, eles também criaram um telefone exclusivo para informações sobre ela e tinham também até o endereço de e-mail que as pessoas poderiam enviar mensagens. A princípio, eles acreditavam que a menina havia sido sequestrada, porém essa hipótese começou a cair por terra quando nenhuma ligação foi feita para pedir o resgate. A família de Paulete e amigos começaram então a dar entrevistas e uma entrevista que ficou muito famosa foi a que a Lisete deu no quarto de sua filha. Ela pede para que quem tem informações de Paulete, avisem e se alguém estiver com a sua filha, que devolva. Ela também mostra nessa entrevista um pijama da menina e a maior parte da entrevista ela dá sentada na cama, em que a Paulete dormia. A investigação continuava e todos eles prestaram depoimento para a polícia. No dia 29 de março, o procurador-geral do Estado do México declarou que o depoimento dos pais e das babás não batiam. Eles entraram em contradição por várias vezes. Alberto Basbás, que era procurador-geral do México, disse que cada um deles em determinado momento falsificou a sua declaração, o que dificultou o conhecimento da verdade dos fatos e poderia esclarecer uma linha firme de investigação. O procurador estava sendo muito criticado antes dessa declaração, pois ele era amigo pessoal de Maurício. Disseram que ele mobilizou muitos policiais para a busca de Paulete, sendo que os outros casos de crianças desaparecidos não eram tratados da mesma forma. No dia 30, Maurício e Lisete passaram algumas horas pela manhã no Ministério Público do México. Eles passaram um tempo lá para prestar mais esclarecimentos. Após isso, eles foram conduzidos a um hotel, onde cumpririam prisão domiciliar juntamente com as babás. Nesse mesmo dia, o caso de Paulete daria uma grande reviravolta. A polícia novamente foi até o apartamento para fazer mais buscas. Então, no dia 30 de maio, uma equipe maior retornou ao apartamento para ver se encontravam alguma evidência de Paulete. Novamente, contavam com vários policiais, peritos e também cães farejadores. Eles adentraram à noite fazendo buscas no local. Após passada meia-noite já, então o dia 31 de maio, houve um blackout no prédio. Todas as luzes se apagaram. Então, eles deram uma pausa nas buscas, pois não conseguiriam enxergar nada. Quando a energia voltou, eles retornaram com as buscas. Por volta das duas horas da manhã, do dia 31 de maio de 2010, uma coisa inexplicável aconteceu. Naquela mesma cama que sua mãe havia dado entrevistas a uma rede de TV do México, o corpo de Paulete foi encontrado. Isso mesmo, o corpo de Paulete foi encontrado entre uma parte da madeira e o colchão da cama. Havia também fluídos de decomposição já do corpo da menina. Após esse fato, tudo teria mudado e as pessoas acreditavam que a família estava envolvida. As pessoas não conseguiam entender como ninguém havia percebido que o corpo de Paulete estava ali. Como eu disse, a sua mãe havia dado entrevista na cama. Vários de seus parentes haviam dormido também na cama de Paulete. As babás, Érica e Marta, arrumaram a cama por várias vezes e não viram o corpo da menina ali? Um outro detalhe que fez com que a mídia e a opinião pública girasse mais burburinho foi o pijama que a mãe de Paulete mostrou na entrevista. O corpo da menina, já sem vida, foi encontrado com um pijama idêntico ao da entrevista. Posteriormente, a mãe de Paulete deu uma nova entrevista dizendo que aquele pijama não era o da menina e sim o de sua irmã mais velha, mas teria mostrado pois ela estava com um igual àquele no dia em que desapareceu. A mãe de Paulete foi muito julgada na imprensa pois todos diziam que ela não havia expressado nenhum sentimento. Ela não chorava e nem demonstrava tristeza pela ausência de sua filha. No dia 4 de abril, Lisete, Maurício e as babás foram liberados da prisão domiciliar. Porém, eles não poderiam sair do país. No dia 5 de abril, Lisete e Maurício foram novamente prestar esclarecimentos. Os depoimentos deles, que foram separados, não batiam e um responsabilizava o outro pela morte da menina. Alberto Basbás, que era o procurador do Estado do México, disse em uma reportagem que a posição em que a menina foi encontrada seria a mesma posição em que ela teria falecido. Isso porque o serviço médico forense responsável pela análise da utópia do corpo de Paulete determinou que a morte dela ocorreu de 5 a 9 dias antes de ser encontrado. Também foi determinado que o corpo dela não havia sido manuseado após a sua morte e eles não sabiam em exato a hora da morte da menina. Paulete não tinha sinais de violência física ou sexual e em seu organismo também não existia a presença de drogas ou substâncias. Também conseguiram confirmar que aproximadamente 5 horas antes de sua morte ela havia ingerido alimentos. A causa da morte foi asfixia por obstrução das cavidades nasais e compressão tórax abdominal. Porém, uma outra análise acabou gerando desconforto, pois foi determinado que Paulete havia sido colocada naquele lugar 3 dias antes de ser encontrado e não 9 dias como teria dito a primeira autópsia. Essa ainda indicava que a garota havia falecido entre o dia 26 e 31 de março, que também era divergente da primeira autópsia. Porém, essas evidências não foram aceitas pelos agentes que comandavam as investigações. A conclusão de Alberto Basbás foi que a garota sozinha teria arrolado até os pés da cama e então teria se enrolado no lençol e morrido de asfixia sozinha, sem que conseguisse pedir ajuda. E que ela teria ficado lá pelos 9 dias até que foi encontrada. Alberto também afirmou, abre aspas, E com tudo o que havia sido divulgado na mídia e o que eles conseguiram descobrir, acabou gerando várias teorias. A opinião pública não acreditava que Paulete havia simplesmente sofrido um acidente, mas sim que ela havia sido assassinada. Isso se intensificou após um depoimento das babás vir a público. Elas disseram que o corpo de Paulete não estava lá e que elas tinham certeza disso. A teoria que ficou mais forte e a que as pessoas ainda acreditam até hoje é que Lisete, a sua própria mãe, teria tirado sua vida. Isso porque Paulete demandava muitos cuidados, ela demandava muita atenção. E Lisete não era uma mulher assim tão boa com Paulete. As babás disseram também em depoimento que ela não era muito apegada na menina e nem demonstrava muito amor por ela. Lisete também não demonstrava nenhum tipo de sentimento quando dava reportagens e falava sobre Paulete. Ela acabou se contradizendo também em vários depoimentos em que ela teria prestado para os policiais. Um trecho de uma ligação entre Lisete e sua filha mais velha, Veatona, após a renúncia de Alberto Basbás do seu cargo de procurador-geral do México. Na ligação, Lisete diz à sua filha que ela apenas tem que dizer que elas estão muito tristes quando for perguntada sobre Paulete. Quando a menina questiona o porquê de ela ter que dizer isso, a mãe diz que esse é o melhor que elas têm que fazer, pois podem ser mal interpretadas pela polícia. E eles então acabarem acreditando que elas haviam desaparecido com Paulete. Ela ainda diz à menina na ligação que é melhor, pois eles podem até acreditar que Lisete, sua filha, teria empurrado Paulete e acabado por tirar a vida da irmã. Lisete afirmou posteriormente que essa ligação foi editada e ela não teria dito essas coisas para sua filha. Após o conhecimento dessa ligação, uma nova teoria foi formada de que a própria irmã de Paulete teria tirado sua vida. Isso porque a garota tinha ciúmes da atenção que a irmã recebia por causa dos cuidados que ela precisava. Lisete teria muitos ciúmes de Paulete e então em um dia empurrou a irmã da escada, do apartamento, o que causou a sua morte. E então, para proteger a filha, o casal Lisete e Maurício teriam acobertado o crime, para que não perdessem a filha que lhe havia restado. Outra teoria que as pessoas falavam é que no dia 21 em que eles vieram daquela viagem com o pai, Paulete já estaria morta. Teria Maurício matado sua filha na viagem e trazido ela para casa para poder esconder seu corpo. Porém, como Maurício era amigo de Alberto Basbás, ele acabou fazendo com que essa linha de investigação nem fosse levada para frente, abafando todo o caso da mídia. Uma outra hipótese é que Maurício, juntamente com Lisete, tentaram forjar um sequestro. Isso porque é dito que eles vinham passando algumas dificuldades financeiras. Então, o casal teria combinado, então, simular um sequestro. Assim, as suas famílias juntariam um dinheiro para pagar o resgate. Dinheiro esse que acabaria novamente com o casal. Assim, eles conseguiriam quitar suas dívidas e viver um pouco melhor. É dito que eles estavam com grandes dívidas, pois Paulette precisava de medicamentos que não eram em nada baratos. Eles teriam, então, colocado a menina em um duto de ar no apartamento e dito a ela que não fizesse barulhos. Porém, como Paulette já tinha dificuldade de respirar, ela teria morrido ali as que fixeada nesse tempo em que ficou presa nesse lugar. Então, quando eles perceberam que Paulette havia falecido, pegaram o corpo da menina e forjaram um acidente em sua cama. E, por fim, algumas pessoas acreditam que quem realmente tirou a vida de Paulette eram Érica e Marta, as irmãs babás. Isso porque elas que arrumavam a cama da menina e, então, por várias vezes, elas teriam arrumado ali e não teriam visto que Paulette estava lá. Elas poderiam ir arrumando a cama e escondendo a menina pelo maior tempo que pudessem esconder. Porém, essa é a teoria menos aceita. As pessoas não acreditam que as duas teriam nada a ganhar em esconder Paulette e nada a ganhar com a morte da menina. O motivo de algumas pessoas acreditarem nessa teoria é que as duas foram juntas levar Lisete ao ponto de ônibus da escola. O que não era necessário. Uma poderia muito bem ter ido ao ponto e a outra ficar em casa enquanto arrumava Paulette. Porém, como eu já disse, de todas as teorias é a que menos as pessoas acreditam. Um jornalista chamado Martim Moreno escreveu um livro chamado Paulette, o que não foi dito. Nesse livro, ele acaba contando várias coisas interessantes para nós que não temos acesso aos dados da investigação. Ele baseou seu livro em inquéritos, opiniões confidenciais e alguns peritos que participaram do caso de Paulette. Ele disse que o objetivo do livro é trazer a público muitas coisas que nós não conhecemos, como algumas confissões de Lisete e Maurício. Maurício diz nessas confissões que sabem onde o corpo de sua filha está. Porém, não vai revelar antes que eles prometam ajudá-lo. Diz ainda que ele não quer problema com a justiça e que ele tem medo de ir para a cadeia, que ele está desesperado. Em outro trecho, ele diz novamente que sabe onde a filha está, como ele mesmo já havia dito, e que a sua esposa e as babás estavam envolvidas no desaparecimento de Paulette. Em um trecho da confissão de Lisete, ela diz que sabe onde Paulette está e que quem desapareceu com ela foi o seu marido, Maurício. Mesmo tendo essas evidências de um possível crime, a morte de Paulette, por fim, foi mesmo considerada como um acidente. Isso mostrou a ineficácia das autoridades mexicanas em todo o processo de investigação. No dia 3 de maio de 2017, os restos mortais de Paulette foram cremados, após o seu corpo ser exumado. O Ministério Público do México informou que o corpo da menina não era mais evidência, assim então podendo ser cremado como era o que a família gostaria. E por fim, o caso de Paulette foi arquivado. Em toda a investigação do caso da Paulette, foram usados mais de 100 agentes da polícia, vários cães farejadores, 23 peritos de especialidades diferentes também foram utilizados para inspecionar a casa. Mesmo com todo esse suporte, eles demoraram nove dias para encontrar o corpo de Paulette. Até hoje, há um questionamento muito grande do que realmente teria acontecido com a menina. Muitas pessoas não acreditam que o que aconteceu foi, de fato, um acidente. Me deixe aqui nos comentários o que você realmente acha sobre esse caso. Como nos últimos vídeos eu peço para vocês comentarem um coração de uma específica cor, comente nesse daqui um coraçãozinho roxo, se possível. E é isso daí, um beijo e até o próximo caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí